Secretário de Educação do Estado do Ceará, Sr. Edilvan Alencar Secretário, temos acompanhado os avanços da educação do Estado do Ceará Qual é o segredo que apresenta no Senado Nacional a educação do Estado do Ceará como das primeiras colocadas? O Ceará tem muito desafio, mas nós já podemos celebrar avanço, isso é bom Não tem segredo, é trabalhar em equipe, em conjunto, respeitar as pessoas Ouvir, ouvir o que os diretores falam, os professores E aí a gente consegue construir um projeto pedagógico que seja execuível Eu acho que essa é a grande questão, liderar o processo da educação não é fácil São praticamente 500 mil alunos, 20 mil professores, 720 escolas Então assim, a gente tem que ser flexível, ter paciência, saber ouvir E ninguém como professor e diretor pode saber o que é mais adequado Eu acho que a fórmula, eu diria, está simples nesse sentido E os projetos que são trabalhados atualmente, que podemos dizer que são a galinha dos ovos de ouro Combinado a essa parceria, esse apoio a professor e diretor Tem um governador que está investindo muito na educação O Camilo tem aí investido em escola em tempo integral Que é um custo adicional, um investimento muito bem feito A educação, nós somos o melhor do país E esse movimento dos jovens da escola pública sonhar Não interromper o seu território acadêmico, isso é o principal Nós existimos na escola pública para que o aluno conclua o ensino médio E não pare por aí Vá para o ensino superior E tem uma certa incentiva, é notebook É o avanço, que são 6 salários mínimos Ou 12 mil salários mínimos Para eles se estabelecer no ensino superior Eu acho que isso é que energiza a rede E que motiva E num contexto de dificuldade, onde os estados não estão pagando o salário no dia Nós conseguimos dar o aumento do piso Mestrado para professor Promoção sem titulação Pagamento de gratificação de profissionais Fazer um novo concurso Publicar a estabilidade, que é um direito dos professores E eu acho que esse diálogo, muito importante é o diálogo É uma coisa que eu busco muito enquanto profissional O que eu mais busco é ter respeito dos profissionais da educação Especialmente o professor e diretor Quando a gente olha aqui no Sertão Central Você vê Itatira, construindo a nova escola Profissional e de ensino integral Vê Canindé, já temos uma estrutura boa Boa viagem, Xiramubim E Madalena ainda falta uma escola A estrutura física padrão Que eu digo até do governo Tanto o governo CID como o governo Camilo Santana Tem alguma previsão de uma reforma na escola Ou então a construção de uma nova escola para aquele município? A reforma de Madalena Nós vamos fazer o que for possível com o prédio atual Climatizar, deixar em uma condição melhor E essa questão da definição de novas escolas Nós fazemos uma parte técnica E enquanto o secretário possa testar o que você está dizendo É verdade Aí cabe também a sociedade, o movimento político Procurar o governador E coloca esse fato Tecnicamente tem o meu apoio Eu sempre tenho uma ideia assim Todo município tem que ter no mínimo uma escola digna E o que é escola digna? É uma boa estrutura Então assim, o que está lá Eu me prometo ajudar no que for possível E essa luta por uma escola Eu também estou junto com vocês Então muito obrigado Secretário, parabéns pelo seu trabalho E a gente agradece aqui suas palavras Eu que agradeço a oportunidade Um abraço Obrigado Obrigado Obrigado